Música Oi gente, Tereza, desculpa, me atrasei um pouquinho, porque eu tava procurando um look, né, pra ser jurada lá do concurso de rainha de bateria do Serol. Ah, tá linda, arrasou na prancha, tá esticadinha, tá bonita mesmo, arrasou, mas quem tem que aparecer é a rainha, não é você, né, vizinho? Não, amor, mas você vê lá, quando a gente assiste o Luciano Huck, por exemplo, as juradas ali do Dança dos Famosos estão todas sempre chiquérrimas, né, então eu tenho que manter o nível, amor. Ah, tem de ver, mas no caso de lá, aí são famosos, você não é nada. Piranha! O que é isso aí, Alejandro, tá de folga? Não, eu sou solteira e decidi tonificar o meu corpo. E pra quê? Eu posso saber? Pra pegar homem. Ih, gente, então tem que malhar mais, tá, porque o corpinho tá de médio pra ruim, tá bom? Olha, querida, se eu fosse seu marido, eu até te dava ouvidos, como não sou, fuê-da-te. Dá licença aqui, ô vagabunda, que eu tenho que falar com minha amiga. Olha aqui, que horas a gente vai lá pra esse encontro maravilhoso no Serol. Então, eu vou falar com você, a gente tomo esperando, que aqui é igual o Dança dos Famosos, a gente tomo esperando a jurada. A jurada? Eu posso saber quem é, só pra entender se tá do mesmo level. E aí, tava com saudade de mim? Quero, Susan, que a gente tava com saudade de você há muito tempo que tu não veio aqui, mulher. Pois é, quatro anos. Rola, Susan. Rola, agora não, tá? Daqui a pouco, talvez. Gente, eu adoro o Susan, mas eu acho um problema ela ser jurada junto comigo, hein? Por quê? Qual o problema? É porque é o seguinte, nós somos muito parecidas, entendeu? Pessoalmente aqui nem tanto, mas no vídeo, quando enquadra nossas carinhas, a gente fica idêntica. Então, eu tenho medo de confundir o público, entendeu? Já sei, a gente diferencia no penteado. Ah, eu acho que funciona. Então, é uma boa estratégia, verdade. Então, isso aqui é o maridão. Gente, eu tô sabendo que vocês casaram. Amiga, ó, e atualiza? Atualiza? Eu acho que você não acompanhou a última temporada da minha vida. Tudo bem. Eu acho que não. Amiga, ele é é que se, é que se. No Brasil, não existe homem pra mim. Te entendo. Entendeu? Tá, mudando de assunto, você pensou na minha proposta de fazer aula de samba de novo? Ih, ó, você é samba besta, dá o nome sob o nome, linda, de maravilhó, mas eu, graças a Deus, eu não preciso, porque eu já nasci musa. Aula de samba? Aula de samba, eu quero! Aula de samba, eu sou ótimo no samba. Gostei. Ótimo, eu quero fazer aula, eu quero conhecer mais novos a aula de samba. Não tô nem te reconhecendo, Alejandro. É, acontece, Maricona, a vida é assim. De vez em quando, a pessoa que a gente conhece mostra a verdadeira cara. Obrigada, com licença, eu vou pegar homem. Vai mesmo, sua piranha! Gente! Gente, agora sério. O que? Eu tô achando que ele já tem outro. Não, perde nada não, ele te ama, perde nada. Ele já tem outro, beleza! Desculpa, o que você falou? Você tem certeza? Eu acho que sim, eu tô desconfiada. Sério, calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Amando o coração. Pronto, agora é só aguardar. Oi, Lindomar. Ô, dona Jo, desculpa eu entrar assim, é que eu tô precisando dos conselhos. O que que foi? Tem que ser rápido que o meu paciente tá quase entrando ali, tá? Não, não, cinco minutinhos, cinco minutinhos. O que que foi? É, 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 é essa viagem da Jéssica aí com a turminha dela do teatro, né? Nossa, mas Jéssica tá indo a trabalho. Não, eu sei que é trabalho, dona Jo, mas ela nem disse na hora de sair se a gente ainda tava junto, entendeu? E você sabe como é que é artista, né? Esse povo da TV aí, eles já tudo namoraram entre eles, tudo lá. Ô, 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 Lindomar, sem preconceito, tá? Confia. Cara, você tem que confiar nas escolhas da sua namorada. E Jéssica te ama. Eu amo ela demais da conta, dona Jo. Eu até juntei um dinheiro lá em Murundim pra vir pra cá pra casar com ela. Mas então o que que tá impedindo? É minha insegurança, dona Jo. É, a Jéssica é, é, pô, Tranquinha é esse bicho solto, entendeu? Ela, ela sai sem disparada, eu não consigo aguentar ela, sabe? Opa, peraí, ó, aqui, ó, tá entrando aqui. Ô, Lindomar, respira, cara, confia, não pira. E, ó, vai distrair sua cabeça? Vai se distrair enquanto a Jéssica tá viajando? Daqui a pouco a gente fala de novo, tá? Tá bom, Mar. Vai na paz. Vai na paz. Oi.